Sem Sombra de Dúvidas foi a canção Mais que o Próprio Céu. Ela tem letra do Piero Ereno, música do Matheus Alves, professor categuinha. Eu cantei no 27º Musicanto em Santa Rosa, acompanhado pelos gentis e talentosos amigos do instrumental Pico Man. Eu tinha tudo, eu tinha tudo pra sonhar, mas vi meu mundo No azul dos olhos se quebrar, eu tinha um mundo Que era tão vasto quanto o próprio céu, mas se perdeu. Depois, magistralmente, o gentil amigo Felipe Coelho, lá do Alegrete, cantou numa moenda da canção, tirou o segundo lugar e foi o melhor intérprete do festival. Eu digo difícil essa música por todo o seu desenho melódico, ela vai encaroçando parte B e refrão, e eu ainda toquei guitarra, Um passinho que potencializa a dificuldade, numa outra potência. Gracias.